Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje é dia de lançamento, 2 de setembro, Rockstar acabou de lançar esse carinha que tá atrás de mim que era um dos carros aí que eu tava esperando né, junto com o Comet, junto com o RX-7 né, que era um carro aí que eu já vi que lançado na DLC eu tava bem empolgado e esse aqui é um deles galera, o Ubermatch Cypher baseado no BMW M2 tá, é um carro que eu acho bem bonito aí na vida real eu vou mostrar aqui pra vocês onde que a gente compra, ele fica na Legendary e ele está custando 1.162.000, acredito que já com o desconto tá bom, não sei quanto é que ele tá custando sem o desconto da reputação, beleza galera? Bora dar uma tunada aí galera, como eu sempre falo, se você gosta do vídeo, deixa o like, tá bom, ajuda bastante a gente e se você não for inscrito no canal, poxa, considera se inscrever né, além de ser de graça, tem um conteúdo bem legal aqui a gente acaba fazendo esses vídeos aqui pra vocês né, vamos dar uma olhada então aqui nas estampas, o que que ele tem listras brancas, tá bom, aqui ó no meio, dupla, listras pretas, Cypher branco aqui na lateral, Cypher preto listra de corrida riscado vermelho, riscado branco essa daqui que é tipo corrida, dois tons temos, Team Shadow, galera, essa estampa aqui eu vou tá deixando na tela, isso aqui é carro BMW né, de corrida isso aqui é, acho que muita gente vai fazer assim, inclusive, pode ser que depois eu faça, tá, e essa daqui é, se você deixar azul né, no lugar do branco aqui onde a gente tá, fica aquele carro do Need for Speed Most Wanted eu também deixei na tela aí, pra vocês, beleza? Então galera, vamos começar a tunar aqui, porque eu não, igual falei, gostei bastante daquela de corrida mas acho que todo mundo vai fazer daquele jeito, então vou tentar fazer alguma coisa diferente para choque, vamos ver então a secundária, galera, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui na cor, porque a secundária tá preta e vai ser muito difícil da gente ver onde que tá pegando vamos colocar uma cor aí, agressiva, sei lá, um vermelho não que a gente vai deixar vermelho mas só pra gente ver onde tá pegando a cor beleza? então vamos lá, para choque, agora sim vamos ver as opções aqui que entender a gente vê que tem o detalhezinho tá certo olha esse aqui, que invocado acho que vamos nesse aqui, hein secundária, traseiros, vamos ver então o que a gente tem será que ele é na secundária também? pode ser, né? Depois a gente escolhe a cor secundária deixar na secundária chassi, para lama ah, largado a câmera não deixa eu virar beleza de carbono, parafusado pode ser que eu coloque, galera pode ser que eu coloque vamos deixar um pouquinho para depois difusor traseiro ah, tá vamos lá então como é que é esse daqui? putz, mas então galera eu vou fazer o seguinte eu vou deixar esse aqui assim certo? galera, desculpa aí dei um corte no vídeo é, eu fiz deixei então o de baixo aqui no vermelho tá, e esse daqui eu voltei para o carbono tá bom? para não ficar muita coisa aqui no caso o vermelho mas a gente vai trocar essa cor, né? mas enfim, vocês entenderam chassi a gente então já tinha visto, beleza motor, bloco do motor ah, esse aqui lembra bastante o bloco original vamos ver todas as opções acho que eu vou deixar aquele ali mesmo, né? que lembra bastante o original vou deixar esse daqui ajustes do motor esse é o nível 4 essas vamos ver se tem alguma barra diferente são só as mesmas aqui acho que na secundária, hein? a gente vai deixar aquela mais grossa na secundária opa, olha tem umas bonitinhas aqui, hein? essa daqui, ó beleza? vamos lá escapamento vamos ver o que a gente tem saída dupla oval infinito infinito titânio não, vamos de infinito beleza? grade do radiador vamos ver o que nós temos aqui assim parece até aqueles carros chinês opa, essa daqui é legal vamos aí ter um tubarão carbono já que a grade original da BMW é é na vertical tá bom faróis não sei se eu vou mexer agora travas de capô depois a gente coloca alguma coisa capô, vamos lá esse aqui tira o calombinho aqui do meio esse aqui ganha dois vincos legal esse bacana esse aqui é legal também carbono não, mas acho que eu vou deixar esse aqui beleza raiado bom, vai depender da cor pode ser que a gente volte naquele outro interior, vamos lá volantes não, eu gostei do volante original na verdade não vou trocar isso aqui não painel carbono legal, vamos colocar um carboninho aqui mostradores não portas não tem o normal o acabamento normal com carbono não, não tem tipo de interior rua e corrida então dá uma olhada aqui se muda alguma coisa não só ali na frente mesmo bancos esse banco é bem louco vamos ver todos os bancos aqui mas nossa acho que eu vou deixar o banco original na verdade olha esse banco é muito louco Santo Antônio pode entrar aqui no meio do painel acho que é bug isso aqui não, vou deixar sem Santo Antônio alguma coisa depois a gente volta aqui galera estampas já vimos retrovisores deve ter o que primária, secundária e carbono exatamente a gente vê conforme a gente for trocar a cor beleza pinturas vamos lá teto barbatana olha o teto aqui ah legal esse aqui fica um vinco vamos colocar esse aqui então embutido qual que é a diferença esse aqui é pra cima esse aqui é pra baixo vamos nesse aqui então embutido beleza saias secundária carbono vamos de secundária então já que a gente está colocando tudo secundária spoiler vamos ver rabo de pato uniforme esse aqui é um rabo de pato maior ainda esse aqui combina se for fazer aquela build de corrida eu não sei se eu coloco esse ou se eu coloco um um maiorzinho acho que eu coloco esse daqui beleza adesivos de para-brisa vamos ver depois que a gente trocar a cor suspensão de competição não baixa muito transmissão de corrida turbo é óbvio saídas de ar olha que legal mas vamos deixar junto com o retrovisor galera conforme a gente trocar a cor rodas janela ah então agora está na hora de escolher a cor chegou o momento beleza pessoal pintei aqui de roxo meia noite o carro na primária e a secundária que pega aqui nos detalhezinhos roxo bujarrona não sei como é que fala tá eu vou acabar deixando aqui o retrovisor nessa cor mesmo tá não vou colocar carbono e aqui também eu vou não colocar carbono que aí fica só um outro detalhezinho de carbono tá não fica muita coisa muita peça é aqui vamos ver como é que fica eu acho que cor clara não vai combinar então vamos deixar um grafite beleza cor do detalhe é é aqui né bom mal dá pra ver pode deixar o branco mesmo beleza bom vamos escolher agora então umas rodas e aí a gente já volta bom escolhi aqui as rodas corredor côncave que é modelo de rua na cor preta beleza achei que ficou legal aqui ficou bem pra dentro lembra bastante roda da dos modelos M beleza vamos lá janela pode ser um fumezinho claro e vamos ficar vamos ver aquele adesivo do para-brisa né que ficou pra trás aqui adesivo do para-brisa então aqui nós temos preto nós temos cor primária cor secundária né que é um roxo diferente e aqui outros alguns patrocinadores eu acho que vamos deixar o preto então ele chama de plástico beleza galera a única coisa que eu vou fazer aqui não dá pra fazer aqui na na oficina é colocar umas luzes diferentes tá bom mas já vamos ver lá fora como é que fica é galera que carro louco bonito hein meu deus vocês viram como ficou a cor né no videozinho aí que a gente fez durante o dia e agora eu esperei anoitecer um pouco porque igual eu tinha falado pra vocês eu coloquei luzes roxas tá então aí um um plus a mais aí pro nosso carro então é o seguinte na cinemática aí que vocês acabaram de ver a suspensão tava no baixo aqui tá no alto tá então vou só mostrar aqui pra vocês como é que fica a diferença tá então no baixo ficar bem baixo tá como vocês podem ver olha isso lambendo o chão ali ó pneuzinho dentro do paralama tá bom então pra quem tem a dúvida aqui mas eu vou fazer uma rápida análise aqui com vocês se vocês estão na dúvida pra comprar na altura normal que a gente sabe que na altura normal faz mais curva tá bom então primeira coisa galera vamos falar do som meu olha isso então assim eu não vou saber falar pra vocês exatamente o que que é esse som mas é um som roco tá essa é a melhor definição que eu consigo falar pra vocês vamos passar aqui no túnel pra vocês conseguirem ouvir certinho agora hein tá então eu não sei dizer mas é isso aí é um som roco cara dá o pipoco aqui ó ó beleza e tem o barulhinho da turbininha toda vez que a gente tira o pé do acelerador tá então o som galera muito legal tá gostei bastante vamos falar um pouquinho do visual antes de falar da performance e é o seguinte é fico até um pouco suspeito de falar porque eu gosto bastante também de carro alemão né então de áudio BMW ó o barulho ó o som aqui nossa o som no túnel é sensacional mas voltando aqui falando da beleza né galera eu gosto bastante de carro alemão e esse carro aqui ele é baseado na BMW M2 ficou muito parecido tá muito parecido mesmo e a BMW M2 do meu ponto de vista é um carro muito bonito então se o carro original já é muito bonito e a Rockstar praticamente copiou né eu achei esse carro aqui sensacional agressivo achei muito legal tá das outras coisas isso é uma opinião pessoal né das outras coisas ele assim como todos os carros da DLC Los Santos Tuners tem um ótimo nível de customização então tem estampas você troca capô para-choque lente do farol interior né então vocês viram o nível de customização aí tá totalmente condizente com os outros carros da DLC que é muito alto tá então a parte visual é isso e de performance galera vamos lá fiquei dando umas voltas aqui até anoitecer tá para poder fazer um videozinho aqui com os faróis e opa deu uma erradinha ali e galera seguinte apesar disso daqui ele é bom de curva tá bom de curva que eu digo assim ó vamos fazer essa curvinha aqui ó ele aponta se acelera e ele vai apesar de ele ser tração traseira ele não escapa tanto quando você está contornando a curva tá bom só que uma coisa que eu achei mais ou menos é isso aqui ó né que é a velocidade final dele que é normal nada demais inclusive acredito que anda um pouco menos do que outros carros que a gente já testou aqui como o Calico como o Sultan Classic tá bom e a aceleração dele é mediana porque ele demora um pouco para chegar nessa velocidade final que eu falei que não é alta tá que é isso aqui ó estamos na velocidade final galera beleza não é que ele é lento opa quebrou o farol não não quebrou então tá beleza que não é lento galera ele se move ele não é o carro mais lento da DLC ele é um carro que anda bem tá mas não é o carro mais rápido da DLC então quero que fique claro aí porque para quem faz corrida provavelmente vai continuar fazendo de Calico e de Sultan RS tá bom então que fique claro aí agora aquela pergunta vale ou não a pena a gente comprar esse carro e galera no dia de hoje que eu estou filmando esse carro aqui está no guincho ou seja você consegue pegar ele de graça então se você conseguir pegar ele de graça pelo amor de Deus cara pega tá esse aqui eu comprei mas eu provavelmente eu vou pegar minha versão de graça no guincho que é só ganhar 5 provas para poder fazer a versão de pista que eu falei para vocês que queria fazer com aquela outra estampa então provavelmente eu vou ficar com 2 aí agora se você estiver vendo esse vídeo aqui e o carro não estiver em nenhum tipo de promoção e você for comprar é um valor caro para o desempenho que o carro oferece mas não é um valor caro para o visual que o carro tem então aí vai depender muito de você tá sim se você achou normal o preço dos carros dessa DLC Los Santos Tuners Tuners eu acho que compensa você comprar esse carro porque esse carro aqui é melhor do que vários outros que a gente já fez aqui no canal dessa DLC agora se você acha olha esse corte aqui deve estar bêbado agora se você achou o carro da Los Santos Tuners muito caro e você quer só comprar os melhores carros para poder correr então você para e deixar isso aqui um pouquinho para depois mas eu no meu ponto de vista eu acho que vale a pena sim mas é porque eu sou apaixonado por esse modelinho de BMW e eu achei que ficou muito parecido farolzinho de LED olha esse farol aqui da frente lanternhão de LED esse farolzinho aqui farol alto aqui ainda acende mais duas barrinhas achei muito legal beleza galera o vídeo de hoje fica por aqui espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida qualquer sugestão deixe aqui nos comentários beleza galera galera valeu e até o próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri